Boa noite a todos. Estamos dando início ao nosso webinar de lançamento na Escola da Júris do curso de Arbitragem Comercial, na área do Direito Comercial. Sou Ney Vidman Neto, desembargador no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e um dos coordenadores deste curso, juntamente com os doutores Ricardo Ranzolin e Jorge César, advogados, professores e juristas que atuam na área da arbitragem no Brasil. Somos, então, os três coordenadores deste curso e estamos fazendo este webinar de lançamento para podermos apresentar à comunidade o conteúdo programático deste curso e também para que possamos conversar um pouco, através de perguntas e respostas, de um diálogo entre nós sobre as questões mais relevantes, as questões mais importantes da arbitragem, para com isso que nós possamos fomentar, despertar na comunidade jurídica, a curiosidade, o interesse sobre o tema que é atual, que é relevante e, assim, formular o convite àqueles que tiverem interesse e disposição que participem deste curso. Então, já saudando o doutor Ricardo, doutor Jorge, que compartilham comigo essa mesa virtual, essa bancada virtual, dou as boas-vindas aos meus colegas deste curso e já começo pedindo ao doutor Ricardo, ao doutor Jorge, que falem um pouco sobre o programa do curso, que expliquem quais são as aulas que estão previstas, que assuntos serão abordados através de diferentes professores neste curso, que se propõe seja um curso no sistema do ensino à distância, o que nos possibilitou, inclusive, convidar professores fora do Rio Grande do Sul, professores que estão no Rio de Janeiro, São Paulo e, assim por diante, a lecionar no nosso curso. Boa noite, professor Ricardo, boa noite, professor Jorge. Boa noite, desembargador Ney. É um prazer enorme estar aqui, mais especificamente, é um prazer enorme estar junto com vocês na coordenação deste curso. Boa noite, professor Jorge. Olha, para mim também é uma satisfação muito grande e também a gente poder oferecer esse curso através da estrutura da Escola da Júris e da ESA também, da UAB, que está conosco aqui nesta empreitada, poder oferecer esse curso que é realmente de muita qualidade. Eu acho que a gente está oferecendo algo realmente de valor aos alunos aí que desejaram estar conosco aí no curso. Vamos falar um pouquinho sobre o curso. Eu acho que tem, em primeiro lugar, pensar um pouquinho quais são as funções dele, né? Porque Cargas d'Água, nós três aqui nos reunimos num determinado momento. Eu creio que foi no segundo semestre, na metade do segundo semestre do ano passado e, num determinado momento, começamos a pensar esse curso. Esse curso tem uma função de preencher uma lacuna, não que ela exista eternamente, porque outros são os eventuais cursos introdutórios, mas nós temos que pensar um pouco sobre uma certa lacuna que alguns de nós têm nos seus próprios currículos, haja vista que a arbitragem, esse foi o meu caso, muito provavelmente deve ter sido o caso do desembargador Ney, foi o caso do Ricardo, não era um tema tratado na graduação e, para muitos advogados, para muitos funcionários, para muitos juízes, desembargadores, também não é um tema do dia-a-dia das suas jurisdições ou das suas atuações. Então, é importante ter um espaço no qual nós tenhamos condições de aprender as bases do procedimento arbitral e como é que ele funciona. E, para isso, nós pensamos fundamentalmente em um conjunto de aulas que tivesse três características em especial. A primeira, que pudesse reunir grandes nomes da arbitragem nacional e, portanto, nós não estamos aqui falando só para o mercado gaúcho, mas se pode dizer, considerando o mercado gaúcho, que muitos deles são conhecidos, outros serão conhecidos do nosso grupo. Em segundo lugar, ter aulas básicas sobre os temas mais importantes. E, em terceiro lugar, tratar de pontos específicos, como arbitragem no esporte, como seguros, pensar casos concretos. Então, são aulas expositivas introdutórias, gerais, e alguns temas específicos. Eu acho que eu posso destacar que a primeira aula será sobre a convenção de arbitragem, o contrato de arbitragem, como é que ele prevalece diante de uma tentativa de uma parte entrar com um processo judicial, o que a gente chama da exceção de arbitragem. Essa aula vai ser dada pelo nosso ilustre Jorge César, que já no dia 13 de maio, primeira aula do curso, então. Depois nós vamos ter a questão da imparcialidade, suspeição, dever de revelação dos árbitros, que é algo bem particular da arbitragem. Existe toda uma doutrina em torno disso. Então, teremos a professora Débora Visconde, uma autoridade internacional em arbitragem. Será no dia 20 de maio. Todas as aulas têm duas horas de duração, das 19 às 21 horas. Na terceira aula, a questão das medidas de urgência diante da arbitragem. Tem muitas peculiaridades. E aí vamos ter o desembargador Ney e o doutor Guilherme Nitzky falando sobre o tema. Bastante interessante. Seria a terceira aula, dia 27 de maio. Na quarta aula, no dia 3 de junho, vamos tratar do procedimento arbitral. Teremos aí o professor Giovanni Nani, que foi presidente do SEBAR, também uma autoridade internacional no tema. Depois, no dia 10 de junho, teremos a quinta aula sobre a sentença arbitral. E aí vamos ter a visão do desembargador Ney numa aula em conjunto com o professor Joaquim Niz. E aí vamos ter comparações entre a sentença judicial, a sentença arbitral, as peculiaridades da sentença arbitral. Depois, teremos a sexta aula, no dia 17 de junho, tratando da sentença arbitral estrangeira. Professor Adriana Bragueta, também uma autoridade internacional no tema. Depois, teremos uma aula prática, sétima aula, dia 24 de junho, com os professores Jorge César e comigo. Faremos os dois uma aula tentando abordar situações concretas de arbitragem, com uma conotação bastante prática do Instituto. E depois, duas aulas de matérias bem específicas, que estão sendo bastante tratadas com arbitragem, os conflitos estão sendo tratados com arbitragem, que é a arbitragem em disputas do futebol, no dia 1º de julho, com o doutor Diego Ducanto e doutor Vitor Utrutzi. E depois, no dia 8 de julho, a arbitragem nos contratos de seguro e resseguro, com os professores Tiago Junqueira e Walter Polito. E as duas últimas aulas são sobre a questão da capacidade para contratar em arbitragem, a questão de quais contratos se adaptam à arbitragem. Teremos a professora Flávia Arbitar Neves, dia 15 de julho, então. E a última aula, que sou eu o que vou ministrar, sobre algo que vai um pouquinho além da arbitragem. As cláusulas que envolvem não só arbitragem, envolvem mediação, os outros tipos de arbitragem que existem, existe arbitragem de investimentos. Nós vamos falar um pouco das câmaras arbitrárias, que também hospedam os procedimentos arbitrários. Isso seria no dia 22 de julho, encerrando o curso, que terá também a certificação cabível, dada com o selo da Escola da Júris e da Escola Superior da Advocacia da OAB. Só para agregar também, nós contamos com o apoio do SEBAR, que é a entidade talvez das mais importantes, seguramente no Brasil a mais importante, sobre arbitragem, estudo de arbitragem, está aqui conosco também. Perfeito. Eu acho que conseguimos apresentar de uma maneira bem completa a programação do curso, e o Jorge foi muito feliz nessa explicação da pertinência, do porquê que nós entendemos que havia um espaço acadêmico a ser ocupado, porque nós percebemos um certo avanço, um crescimento da arbitragem no Brasil, que se encontra nos Estados Unidos e na Europa, bastante desenvolvida a arbitragem, e faz parte da realidade dos contratos internacionais. Muitas empresas brasileiras, quando contratam com empresas de outros países, joint ventures, importações e exportações, empresas estrangeiras que se estabelecem no Brasil e contratam com os fornecedores daqui, faz parte já da cultura do negocial colocar as cláusulas compromissórias nesses contratos. É diferente das relações de consumo. Nós não estamos falando aqui do Código de Defesa do Consumidor, de contratos de adesão. Existem espaços de relações de consumo que continuam sendo postas ao conhecimento do Poder Judiciário. Isso é tranquilo. A arbitragem não é o apanágio para todos os conflitos, não é a solução de todas as situações do dia a dia. Eu acredito que há relevância e há espaço tanto para mediação, para conciliação, justiça restaurativa, a solução dada no processo adversarial pelo Poder Judiciário, mas a arbitragem tem um nicho muito próprio, muito específico das relações comerciais, especialmente entre empresas e até mesmo nas contratações do poder público. Nas licitações, dependendo do tipo de contratação que o poder público vai fazer para construir uma estrada, para construir um aeroporto, é possível também ali que o próprio poder público prefira a solução de um eventual conflito através deste caminho. Por isso que nós entendemos da importância de fomentar na comunidade jurídica, especialmente os advogados, o estudo, o interesse por esse tema, que cada vez mais vai fazer parte do nosso dia a dia, sem diminuir, eventualmente, o espaço do Poder Judiciário e das outras instituições que trabalham com a solução de conflitos. Então, com essa consideração inicial, eu já dirijo aqui, para fomentar entre nós o debate e a curiosidade daqueles que nos acompanham, dirigindo, então, algumas perguntas ao professor Jorge, ao professor Ricardo. E a primeira delas seria exatamente essa do cenário, o panorama atual em que está a arbitragem no Brasil. A arbitragem foi positivada no nosso ordenamento jurídico através de uma lei federal em 1996, que já sofreu uma atualização, uma revisão legislativa. E eu perguntaria, então, ao professor Jorge e ao professor Ricardo como eles veem hoje a arbitragem no Brasil, se já é algo consolidado, algo ainda em crescimento. Bom, vamos lá. Ricardo, quer começar? Eu posso fazer uma introdução aqui? Por favor. Na verdade, a nossa lei de arbitragem é de 1996, mas ela começou a ser aplicada mesmo em 2001, porque nós tivemos, na evolução desse desenvolvimento da arbitragem, nós tivemos um julgamento da sua constitucionalidade. O STF ficou por cinco anos apreciando a constitucionalidade dessa lei nova. É um dos poucos casos onde o STF não apreciou apenas um dispositivo ou outro da lei. Ele fez uma apreciação integral da lei de arbitragem. Depois aconteceu com a lei de imprensa, com alguns capítulos inteiros. Mas foi difícil o STF ter apreciado a constitucionalidade de toda uma lei como foi o caso. Então, com a constitucionalidade assegurada, de 2001 para cá, então fazem aí mais de 20 anos, a arbitragem se desenvolveu muito rapidamente e de forma muito consistente. Tem um jurista holandês, que é uma autoridade internacional em arbitragem, árbitro internacional, o canomado, que é o Van der Berg, ele disse que são raros os casos, e o Brasil é um dos poucos casos onde se teve uma evolução tão rápida do Instituto. O judiciário brasileiro, o nosso tribunal aqui, o STJ, ele foi consolidando questões que eram fundamentais para o Instituto, para segurar a validade do Instituto e a sua utilidade, e a partir daí a arbitragem se tornou algo muito utilizado. Nós temos aí contratos de M&A que é muito difícil a gente fazer, enxergar hoje um contrato envolvendo aquisição, fusão de empresas sem que haja uma cláusula de arbitragem no final. Então, Jorge, segue aí, mas hoje já passamos da infância, da adolescência, estamos hoje no início de fase adulta da arbitragem no Brasil. Os contratos são feitos para serem adimplidos e a grande maioria deles o são. Então, se nós pensarmos no cenário que o Ricardo expôs, o que nós vamos ter? Uma arbitragem que começa efetivamente no Brasil a partir de 2021, desculpa, 2001, porque ninguém tinha muita segurança de colocar uma cláusula compromissória quando o STF poderia eventualmente dizer que ela seria inválida, a arbitragem seria inválida, ou começar uma arbitragem sem ter muita razão. A partir disso, nós temos um conjunto de contratos que passam paulatinamente a incluir cláusulas arbitrárias e nós temos que ter desses contratos que têm as cláusulas arbitrárias, alguns deles que têm na de implemento. Então, necessariamente, esse é um processo que faz com que a partir de um determinado momento que é posterior a 2021 que as primeiras arbitragens comecem a aparecer. A grande maioria dos contratos são cumpridos, alguns não são e aí aparecem as arbitragens. E, tir, vamos dizer assim, da metade da primeira década desse século até hoje, o que nós encontramos é um aumento muito expressivo de dois, de duas, dois fatos. Primeiro, é o número de arbitragens. Então, nós vamos encontrar várias arbitragens e paulatinamente aumentando bastante, tanto arbitragens internacionais no Brasil com partes brasileiras como a arbitragem que nós chamamos de doméstica, ou seja, com duas partes no Brasil para serem julgadas no Brasil de um contrato brasileiro. Então, nós temos arbitragens domésticas aumentando, arbitragens internacionais aumentando, câmaras arbitrárias que acabam se consolidando e recebendo uma visão muito clara daquilo que precisam fazer. Esse é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto que nós também tivemos de lá para cá foi aquilo que o Ricardo comentou, é a participação do judiciário na chancela da arbitragem. Seja porque entende que a arbitragem é um bem para o Brasil, seja porque entende que a arbitragem pode eventualmente ter alguns percalços e quando há percalços num procedimento arbitral, cabe ao judiciário fazer a anulação, por exemplo, a revisão e eventual anulação de uma sentença arbitral. Então, o judiciário em alguma medida está diretamente envolvido no desenvolvimento dessa arbitragem. Vou dar um dado bem rápido. Uma das principais câmaras do mundo que é a International Chamber of Commerce, que é a Câmara de Arbitragem e Mediação da ICC, da Câmara de Comércio Internacional, que tem sede em Paris. A CCI optou por ter uma câmara no Brasil, ter um braço dela no Brasil, com funcionários brasileiros tratando dos temas de arbitragem doméstica, inclusive com um custo mais reduzido, exatamente em razão do aumento expressivo do número de demandas da CCI que são julgadas no Brasil. O Brasil chegou a ficar num determinado momento, caiu um pouquinho depois, mas continua, sendo um dos principais países em número de casos na ICCI e chegou a ficar em segundo lugar entre os países que mais têm casos perante a ICCI. Isso deixa claro, isso demonstra como a arbitragem cresceu no Brasil. Eu até complementaria Jorge e Ricardo que o meu interesse de participar desse curso tem a ver com o poder judiciário, porque, como o Jorge mencionou, o poder judiciário é parceiro, ele tem uma importância, um protagonismo, eu diria até que em três momentos. Naquele momento em que a arbitragem ainda não foi instituída, que o judiciário eventualmente pode apreciar algum pedido de alguma tutela de urgência, alguma situação cautelar, se houver alguma recalcitrância, alguma resistência à instituição da arbitragem por uma das pessoas, o poder judiciário pode, ele próprio, instituir a arbitragem e nomear o árbitro para começar o processo arbitral à revelia de um dos contratantes. Durante a arbitragem, o poder judiciário pode cumprir alguma medida que seja solicitada pelo tribunal arbitral através de um sistema de cooperação judiciária que se dá pelas cartas arbitrais. E na fase pós-arbitragem, o tribunal, desculpe, o poder judiciário, ele pode examinar a sentença arbitral numa eventual ação anulatória da sentença arbitral ou o poder judiciário pode dar execução à sentença arbitral. O cumprimento da sentença arbitral, se tiver alguma necessidade da intervenção do Estado, pode se dar através de uma execução de sentença. Então, eu tenho todo o interesse acadêmico e até institucional como membro do poder judiciário de que nós também estejamos bem informados, bem orientados sobre o papel do judiciário em cooperação e colaboração com esse instituto. Tem estados como São Paulo, por exemplo, que a quantidade, o volume de arbitragens é maior que em outros estados da federação que possui até vara de primeiro grau, vara e que com uma especialização eu acredito que não seja exclusiva, mas é uma vara empresarial, talvez o Jorge ou o Ricardo possam esclarecer melhor, mas uma vara que tem essa especialização jurisdicional nos conflitos de arbitragem. Aqui em Porto Alegre nós temos a primeira vara cível do Foro Central que por uma resolução da Corregedoria da Justiça ela foi indicada para a distribuição em Porto Alegre de todos os pedidos envolvendo arbitragem, quer sejam ações anulatórias, ações de cumprimento de sentença ou as cartas arbitrais, tudo é distribuído com exclusividade para a primeira vara cível do Foro Central de Porto Alegre. No nosso Tribunal de Justiça aqui no Rio Grande do Sul essa matéria em sede recursal ela ainda é distribuída de modo difuso, é distribuído como direito privado não especificado para todas as câmaras cíveis do tribunal com competência da matéria do direito privado. Até acredito que no futuro é uma matéria recursal que poderia ter uma especialização de câmaras quem sabe mais destacadamente na área do direito empresarial. E eu faria agora uma pergunta complementar ao Jorge e ao Ricardo sobre o estado atual da arbitragem no Brasil. Poderiam falar rapidamente sobre a organização de instituições privadas que acolhem aqueles profissionais que trabalham com arbitragem. Aquilo que hoje são chamadas de câmaras arbitrais de instituições relacionadas ao comércio à indústria. Como que isso se organiza? Para aí, Ricardo. Primeiro, eu queria registrar que o desembargador Ney teve um papel fundamental nessa alocação de especialidade da primeira vara civil do Foro Central de Porto Alegre para a gente inclusive foi algo inédito naquele momento. O Rio Grande do Sul foi pioneiro e tivemos então uma vara especializada. Foi algo muito importante que o Judiciário Gaúcho construiu naquele momento e quero aqui relembrar a importância do desembargador Ney para isso aí. Com relação a... Pode repetir a pergunta? Que agora até... As instituições. As instituições. Existe a possibilidade de nós fazermos arbitragem sem ser numa câmara arbitral. A gente chama arbitragem ad hoc. Que as duas partes se reúnem, nomeiam um árbitro, elas estabelecem todo o regramento pelo qual vai se estabelecer a arbitragem, elas tomam a iniciativa de alugar um espaço físico e a partir daí se tem uma arbitragem fora de instituição arbitral, não institucional. O que se vê é que isso é muito pouco prático. É difícil as partes conseguirem redigir todo o procedimento, as regras de procedimento de arbitragem. Teria que escrever várias páginas de contrato, uma delas vai ter que estar encarregada de fazer aluguéis de espaço, é muito pouco prático. E a arbitragem, especialmente no Brasil, ela funciona através das instituições arbitrárias ou câmaras arbitrárias. Então, nós temos a câmara o Câncer CBC, que é a Câmara de Comércio Brasil-Canadá, criou um centro de arbitragem e este centro é um, talvez foi um dos pioneiros, onde as primeiras arbitragens aconteceram, centro de excelência de arbitragem. Temos a câmara da Fiesp, temos a câmara da Bovespa, que é hoje chamado câmara da B3, temos a câmara da FGV, temos a Camarbe, aí temos aqui no Rio Grande do Sul a CAF, que é a Câmara de Arbitragem da Federação, temos a câmara da Fiergs. Então, nessas instituições, elas funcionam como se fossem o cartório judicial no poder judiciário. A gente tem já toda a estrutura para fazer audiências, a gente tem toda a estrutura de secretaria dos procedimentos arbitrais e até para começar a arbitragem, para instituir a arbitragem. E nós temos, muito importante, os regulamentos. Todo procedimento arbitral está regulado em cada um dos regulamentos dessas câmaras. Então, isto é de uma importância prática muito grande. Então, nas cláusulas de arbitragem, as partes vão solucionar os conflitos decorrentes desse contrato, louvando-se no regulamento da câmara da Fiergs, por exemplo, aqui do Rio Grande do Sul. E aí, com isto, não se precisa escrever mais nada de regras, tudo já está reportado ao regulamento da câmara e a estrutura daquela câmara, inclusive custas, tudo mais está lá previsto e a câmara vai ficar encarregada de impulsionar o procedimento. Então, isto é o que a gente chama arbitragem institucional. Com relação a instituições, também, eu queria só dar um passo para o lado para explicar que o Brasil também possui um conjunto grande de instituições que fazem às vezes de organização do pensamento e da discussão sobre a arbitragem. Talvez a principal delas já tenha sido referida aqui, seja o SEBAR, que é o Comitê Brasileiro de Arbitragem, que reúne a grande maioria dos arbitralistas brasileiros e discussões sobre isso, faz um congresso anual de centenas de pessoas e tem o papel de difundir a análise da arbitragem no Brasil. Juntamente com ele, nós vamos encontrar grupos de jovens arbitralistas, frequentemente essas câmaras possuem também grupos de estudos, tanto de arbitragem como de mediação e assim sucessivamente. O que são as câmaras em particular? Eu vou, antes de entrar nessa pergunta, eu queria voltar para um detalhe que é específico. Se nós pensarmos na atuação judicial a respeito de um determinado caso, como é que ele funciona basicamente? Como é que funciona a atividade judicial? Eu ajuizo uma ação, vamos supor que eu ajuize uma ação contra o Ricardo, eu formulo uma petição inicial, vou até o foro, protocolo aquela petição inicial, hoje eu já não vou mais para o foro, mas vamos admitir que eu fosse, e todo o regulamento dessa nossa atividade, da atividade do juiz, da atividade do tribunal, da atividade recursal, toda ela vai estar regulada num determinado livro que nós costumamos chamar de CPC. Esse livro tem mais de 1.500 artigos, tem uma atividade bastante detalhada. Qual é a organização básica da arbitragem? é a autonomia privada, é a possibilidade das partes deliberarem sobre o modo como será julgado os seus casos. Só que se nós pensarmos dessa forma, também é verdade que encontrar esse, entre aspas, CPC não vai ser muito fácil, porque a lei de arbitragem, se vocês forem olhar, eu não sei o número exato, mas deve ter em torno de entre 40 e 50 artigos, ou seja, é um CPC, se fosse, que não é, seria um CPC bastante desidratado. As câmaras, portanto, se desincumbem de estabelecer um conjunto de regras que regularão as demandas que serão colocadas perante aquela câmara. Esse conjunto de regras, tradicionalmente, também dá muito espaço para a autonomia das partes, porém, isso permite com que quando eu escolho uma determinada câmara, por exemplo, a Camersa, aqui do Rio Grande do Sul, quando eu escolho aquela câmara, eu sei também quais são as regras ou quais serão as regras que regularão o procedimento entre as partes. Então, essas são as funções, efetivamente, das câmaras, que nada mais são, como disse o Ricardo, nada mais são do que grandes cartórios, fazem, às vezes, de um cartório judicial. Perfeito. Fazendo, farei aqui só um comentário complementar, antes de passar ao próximo assunto, que a arbitragem, de maneira usual, ela pode se dar através de um árbitro ou de três. As partes podem optar por escolher uma pessoa que elas atribuem muito conhecimento sobre aquela matéria que tem que ser destrinchada. E aí, aqui eu já estou até introduzindo o assunto que eu vou apresentar agora da próxima pergunta, que quais são as vantagens e desvantagens entre a arbitragem e o poder judiciário. Mas as pessoas vão escolher alguém. No caso do poder judiciário, o processo é distribuído por sorteio. vai cair para um juiz com competência para julgar aquela matéria, mas pode ser que tenha vários juízes numa determinada comarca, uma comarca que tenha dez varas cíveis. O sistema do distribuidor por sorteio vai distribuir para um dos dez juízes das dez varas cíveis. As pessoas não vão escolher quem vai proceder no julgamento. na arbitragem de comum acordo os dois contratantes podem escolher quem será o árbitro, um árbitro único. Ou então, se for um sistema que eles tenham definido que será julgado por três árbitros, uma das partes pode escolher um árbitro, a outra parte pode escolher outro árbitro e esses dois árbitros entre si podem definir e escolher quem será o terceiro que possivelmente vai ser o presidente daquele colegiado que passa a se chamar tribunal arbitral. E aqui eu faço um pequeno comentário para aqueles que não estão familiarizados que não existe um prédio chamado tribunal arbitral. O tribunal arbitral é um colegiado, é um colegiado temporário que se forma num triunvirato de três árbitros que vão solucionar um caso. Então o tribunal é a reunião de três pessoas, um árbitro escolhido por uma parte, o outro árbitro escolhido pela outra parte e o presidente do tribunal arbitral escolhido por esses dois árbitros. E essas pessoas podem ter os seus nomes dentro de um hall, de uma lista de árbitros que são membros, que são pessoas previamente inscritas na relação de árbitros de uma Câmara de Arbitragem como da Camers, do CAF, ou do São Paulo, do Brasil, Canadá, e assim por diante, ou não. Pode ou não ser uma pessoa dentro dessas listas. Então agora eu dirigiria mais uma pergunta para fomentar o debate. Então, quais são as vantagens e as desvantagens da arbitragem em relação aos outros meios de resolução de conflitos e em quais casos é que a arbitragem é mais eficiente e ela é indicada? Jorge, podes iniciar agora aí. Eu tenho iniciado, vamos lá, vamos inverter a ordem. Obrigado, obrigado, desembargador Ney. Vamos ver o seguinte, eu acho que a primeira vantagem do desembargador Ney já começou a referir, que é a possível especialização do árbitro. Nós, de fato, podemos eventualmente, como disse o desembargador Ney, ter alguma câmara que seja ou uma vara que tenha algum grau de especialização, mas eu nunca vou saber quem é que vai ser o juiz que vai julgar o meu caso. Aquele juiz pode sair de férias, pode ter uma licença, nós temos a ideia de um juiz natural, no entanto, nós não conhecemos o CPF necessariamente daquele juiz que julgará o caso. E assim, aliás, diga-se passagem, é muito bom que assim seja. Na arbitragem, nós escolhemos o árbitro. E aqui também tem uma diferença importante, não só porque nós vamos escolher um árbitro que terá eventualmente a confiança técnica dessa pessoa que está escolhendo, mas esse árbitro não precisa sequer ser formado em direito, coisa que no judiciário seria impraticável, nós não temos um juiz que seja, por exemplo, nós podemos até ter um juiz engenheiro, mas é um juiz também engenheiro, ele tem uma formação jurídica, faz um concurso e assim sucessivamente. O árbitro é alguém escolhido pelas partes diante, digamos assim, do seu currículo. Então, pode ser um engenheiro, pode ser um administrador de empresa, pode ser alguém que não tenha formação nenhuma, no entanto, entende muito de um determinado tipo de operação e assim sucessivamente. é claro que se nós tivermos um tribunal formado exclusivamente por pessoas com formação não jurídica, nós seguramente teremos problemas procedimentais, mas nada impede que nós tenhamos, por exemplo, um engenheiro, um administrador e um advogado entre o tribunal. Então, a primeira diferença é essa. A segunda diferença e que me parece ser considerável como uma vantagem é o tempo de duração do procedimento. Então, não significa que o processo judicial dure necessariamente mais, ele pode até durar menos. Porém, nós não temos recursos em arbitragem. Então, se nós retirássemos do procedimento judicial todos os recursos, agravo, apelação, recurso especial, recurso extraordinário, e imaginássemos um procedimento compacto, seguramente ele seria mais célebre do que o procedimento que nós temos regulado pelo CPC. Então, vamos dizer, bom, isso é bom, isso é ruim? Para alguns casos é importante isso. Para alguns casos é importante, substancialmente, no objeto que nós estamos provocando esse curso, que são as relações comerciais. Nas relações comerciais, na arbitragem comercial, com muita frequência, é muito mais danosa a delonga processual do que a deliberação que permite que, eventualmente, as partes possam chegar a um acordo e resolver a sua contenda. Então, se nós pensarmos nesse segundo tema, a agilidade, a arbitragem pode ter uma vantagem também. A terceira vantagem é que nós podemos ter, isso tem que ser analisado com algum grau de preocupação que nós vamos tratar no nosso curso, mas eu quero referir aqui, que é uma decisão e todo um procedimento que seja sigiloso. Isso pode ser útil também para as partes, por N fatores, especialmente em demandas de cunho comercial. o que é um pouco tido como uma desvantagem da arbitragem é que ela, do ponto de vista de caixa, do ponto de vista de bolso, ela é mais cara tradicionalmente que um processo judicial e ela é mais cara por dois fatores, porque, normalmente, as custas envolvidas são mais elevadas do que aquelas que são tidas no judiciário, porém, frequentemente também os advogados que atuam nos casos de arbitragem acabam tendo um envolvimento um pouquinho mais profundo, porque, como não tem recurso, tem que ter um envolvimento maior, especialmente nas audiências, frequentemente as audiências duram uma semana, podem, eventualmente, durar mais, mas, frequentemente, é muito usual que uma audiência dure dois, três dias, de manhã e de tarde, uma audiência e o resultado prático é que também, algumas vezes, os custos envolvidos de representação aumentam em relação ao judiciário. E no que que a arbitragem se mostra, qual é o campo que ela se mostra mais útil? O primeiro campo me parece ser a arbitragem comercial, o segundo campo é a arbitragem de construção, porque, frequentemente, existe uma espécie de, uma maior especialização, uma demanda maior por especialização, como é que funciona uma obra, especialmente obras de grande porte, hidrelétricas, grandes construções, e, em terceiro lugar, a arbitragem de investimentos, que o Brasil, por não ser signatário de tratados internacionais sobre a arbitragem de investimento, não entra, então, na nossa escala. Nós trouxemos aqui, também, dois temas que são seguro e esporte, o esporte está um pouco afastado, o seguro entraria nas arbitragens comerciais. Como me parece que o Ricardo comentou, dificilmente nós teremos um contrato de M&A, um contrato de compra e venda de ações, um contrato de compra e venda de cotas, sem que haja uma cláusula arbitral. Por quê? Porque as pessoas também não querem, as partes envolvidas, não querem que os valores fiquem sendo conhecidos pelo mercado, não querem que, eventualmente, alguém tenha acesso a quanto que ela teve condições de receber, não querem ter informações publicadas a respeito, talvez, de algum negócio pretérito que tenha feito, então, também, esse ambiente sigiloso facilita o trâmite. O ambiente sigiloso, quero deixar claro para vocês, não é da essência da arbitragem, nós não temos nenhum problema de uma arbitragem não ser sigilosa, no entanto, como há um regramento entre as partes no que diz respeito às regras aplicáveis, o sigilo tradicionalmente entra. Obrigado. É, Jorge, vamos dar o exemplo da contratação de arbitragem com o poder público. Assim. Quando o Estado, o Estado, o Lato Senso, a União, o Estado, o Município, faz o contrato com uma empresa com cláusula de arbitragem, ali, pela questão da transparência, da contratação pública, não tem a cláusula de confidencialidade, como uma exceção. Exato. Exatamente. Eu até vou fazer um comentário começando pela questão do sigilo. Como o Jorge falou, o sigilo, ele não é da lei, ele não está estabelecido na lei de arbitragem que as arbitragens são sigilosas. As partes podem, assim, contratar. Mas existe um momento, e o desembargador onde ele estava falando, a importância do judiciário. A arbitragem não funciona sem o poder judiciário. Ela coopera com o poder judiciário. Então, nós temos situações onde eu tenho uma sentença arbitral que não é cumprida, eu tenho que executá-la no judiciário. Ou eu tenho uma situação, uma testemunha não quer comparecer numa audiência, eu tenho que fazer com que ela vá sobre vara essa audiência. O árbitro não tem o poder de império, então ele faz um pedido ao judiciário através de uma carta arbitral para o judiciário determinar a condição sobre vara daquela testemunha numa audiência arbitral. Então, toda essa utilização do judiciário ela se dá num processo que é público. A arbitragem é um procedimento privado, mas quando eu tenho que utilizar do judiciário, ela se torna pública. houve uma alteração no Código de Processo Civil, no novo Código de Processo, inserindo dentro das possibilidades de segredo de justiça, de trâmite em segredo de justiça, a situação de discussões que envolvam arbitragem. Então, a lei estaria assegurando também, quando for discutir algo pertinente ao procedimento arbitral, tramitará sobre segredo de justiça. O que ocorre é que nós tivemos uma decisão do desembargador César Ciampolini numa das câmaras empresariais de São Paulo, em que ele era relator, e ele tem mantido esse entendimento e por maioria a Câmara ali vem decidindo que esta exceção que está no Código de Processo desatenderia uma regra constitucional de que o processo todo é público e só se houvesse algum interesse social que está lá na Constituição ele poderia tramitar sob sigilo. E na arbitragem não haveria nenhum interesse social que a lei pudesse eleger para criar o sigilo na arbitragem. Então, até mesmo neste procedimento judicial que se levam discussões sobre questões de arbitragem não está garantido o sigilo. Acho que faço essa ressalva aqui. E a questão da utilidade da arbitragem quando é que ele é mais eficiente em relação comparação com o judiciário é muito comum e a gente pode dizer que a regra é de que a gente consiga julgamentos muito mais especializados na arbitragem e julgamento muito mais céleres na arbitragem. Exatamente porque a gente não tem recurso na arbitragem. Não tem graus de recurso na arbitragem. Embora seja possível se contratar recurso em arbitragem. Se eu quiser eleger um árbitro ou três árbitros e depois criar uma instância de árbitros para julgar aquela em grau de recurso dentro do procedimento arbitragem. Até poderia ser possível, é legalmente possível, mas não é usual. porque isso retardaria as decisões arbitrárias. Então a gente tem mais ou menos dois anos, basicamente dois anos em média demora um procedimento. Pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas é dois anos, dois anos e meio que leva ao procedimento arbitragem. O que em causas muito complexas, e essa é uma das utilidades da arbitragem, a condição, o árbitro tem todo o tempo do mundo, ele consegue trabalhar com cláusulas complexas, com demandas complexas. O judiciário, aquele juiz tem dois mil processos, às vezes muito mais do que dois mil processos, ele não consegue, se ele for dedicar o que um árbitro dedica normalmente em uma arbitragem, o Jorge falava audiências de uma semana, parariam todos os outros processos de tramitar. É impossível. O congestionamento do judiciário levou a uma situação onde a arbitragem, em casos de, como ela é mais cara, então são processos mais valiosos, que valem a pena fazer isso, mais complexos, e ela não é eficiente quando se tem, por exemplo, situações onde a parte já tem um título executivo na mão. Por exemplo, num contrato que se estabeleça dívida líquida e certa, que basta a parte executar, ela não precisa levar para uma arbitragem antes, ela já tem o título executivo. Às vezes tem situações de contrato de leasing onde há a busca e a apreensão direta do bem para haver a restituição, a quem faz a concessão do leasing, não precisa do judiciário, o próprio despejo, a ação de despejo, ela pode ir direto ao judiciário para haver direto a obtenção da retomada do bem, e o despejo da parte que está lá ocupando o imóvel, isso é ineficiente fazer uma arbitragem nessas circunstâncias. alguns detalhes que tem que se tomar cuidado, mas basicamente são essas as considerações que eu complementaria. Eu faria um comentário complementar também, que na lei das sociedades anônimas se define que o estatuto da companhia pode definir que o conflito entre os acionistas, dos acionistas com relação à companhia, à sociedade anônima, ele pode se resolver pelo meio da arbitragem. E na Bolsa de Valores, a CVM define que as ações que são comercializadas na Bolsa de Valores de uma categoria especial das grandes companhias chamadas Blue Chips, eles precisam ter nos seus estatutos essa cláusula compromissória interna no estatuto da companhia para solucionar os seus conflitos com os seus sócios, que ali no caso são os acionistas da companhia. Então, tem alguns casos no ordenamento jurídico brasileiro que a arbitragem é compulsória, ela é o único caminho. Mas, como eu falei no início, nós não estamos aqui falando de pequenas causas, de causas de pequeno valor econômico, que geralmente são as situações que envolvem o consumidor, o contrato de adesão, e tem matérias, por exemplo, como situações envolvendo incapazes, menores de idade, direito de família, tem muitas matérias que a arbitragem não é um caminho legalmente possível. Tem algumas situações de contrato de adesão que a própria lei prevê e autoriza desde que fique expresso, tem que ter uma cláusula com negrito, com destaque, com a assinatura do aderente na cláusula compromissória destacada, mas também não é algo usual, não é algo normal que tenha isso. Nós realmente estamos falando de grandes causas, de grande interesse econômico, e geralmente na seara dos contratos empresariais. É ali que realmente há um nicho de mercado para esse método de solução de conflitos que é privado. Teve aqui uma pergunta do Leonardo, eu vou fazer aqui a leitura e um breve comentário, também passando a palavra ao Jorge, ao Ricardo, se quiserem fazer algum comentário, e também aí já vou introduzindo talvez aquela que seja a última pergunta, porque o nosso tempo é de uma hora e já está se encerrando. Então, a pergunta do Leonardo, se a Constituição guinda o livre acesso à justiça como preceito fundamental, a possibilidade de uma das partes de fazê-lo não esvazia o Instituto da Arbitragem, uma vez que a arbitragem em sua essência visa a celeridade, o meu comentário, Leonardo, é que a arbitragem nem sempre visa a celeridade. O Jorge mencionou que a celeridade pode ser uma das vantagens da arbitragem, mas também tem a confidencialidade e a especialidade do árbitro, que muitas vezes o juiz de direito talvez não tenha o conhecimento técnico, a expertise ideal para solucionar determinado caso. Claro que sempre é possível ser feita uma perícia, que a perícia é feita por um auxiliar, uma pessoa que o juiz nomeia, mas essas são as vantagens da arbitragem. A outra questão é que a renúncia ao acesso ao poder judiciário tem que ser feita por ambos. Não é possível uma das partes querer a arbitragem se a outra não concordar. Então, os dois podem fazer um pacto posterior ao conflito para ir para a arbitragem ou isso pode ter sido previsto e planejado quando assinaram algum contrato através da chamada cláusula compromissória, que é uma renúncia do acesso ao poder judiciário que só se dá quando houver um direito disponível. Mas, quanto a isso, não há problema nenhum. Essa, inclusive, foi a discussão que o Supremo se debruçou em 2001, quando houve a validação de uma sentença estrangeira que era da Espanha em 2001 e eles analisaram se a lei seria constitucional ou não, porque há uma renúncia do acesso ao poder judiciário que se o direito tutelado for disponível isso não há problema nenhum. Inclusive, há até mesmo o reconhecimento hoje pela jurisprudência e pela doutrina que a decisão do árbitro ela é de natureza jurisdicional. Hoje, a sentença do árbitro e a sentença do juiz de direito elas são reconhecidas como tendo a mesma natureza de uma prestação jurisdicional. Então, a arbitragem não está dentro do poder judiciário, mas está dentro do sistema de justiça de um país. E já dando um encaminhamento ao Ricardo e ao Jorge, se quiserem fazer algum comentário sobre isso, mas a última pergunta devido ao nosso horário é a seguinte, o Jorge já mencionou que não cabe recursos das decisões do árbitro ou do tribunal arbitral. A sentença arbitral não é passível de um reexame por uma apelação, por exemplo. Cabe, nós sabemos, até está previsto na lei, uma espécie de embargos declaratórios, um pedido de esclarecimentos que é muito parecido com os embargos declaratórios que nós temos no sistema do judiciário, que é dirigido ao próprio árbitro ou ao triunvirato, ao tribunal arbitral. Mas, tirando isso, é irrecorrível a decisão, mas a lei prevê uma possibilidade que se acesse o poder judiciário buscando a anulação da sentença arbitral se ela contiver algum vício formal. Não seria possível a rediscussão do mérito se a sentença é justa ou injusta, mas essa questão da inobservância de aspectos formais. E nós temos visto no Brasil algumas ações anulatórias, o que poderia, de alguma maneira, levantar alguma insegurança, algum questionamento. A pessoa pergunta se vale a pena fazer uma arbitragem e depois a pessoa que perde ainda vai tentar anular a sentença no poder judiciário. Estatisticamente, nós estamos vendo que a quantidade de sentenças arbitrais anuladas não é expressiva em termos proporcionais, percentuais. Mas é uma realidade também que o Jorge e o Ricardo poderão fazer algum comentário. Eu acho que esse comentário do Desmargador Ney vai ao encontro da pergunta do Leonardo. Por quê? Porque o judiciário está necessariamente junto com a arbitragem. Porque se por ventura nós tivermos é claro que nós podemos ter problemas anteriores como uma cautelar, nós podemos ter problemas no curso do procedimento e aí nós vamos precisar de uma causa arbitral, mas se por ventura nós tivermos uma sentença que seja inválida, o judiciário necessariamente terá de se envolver e ele vai se envolver por meio da ação anulatória. Existem na lei alguns requisitos para essa ação anulatória e aqui também vale uma diferença dado o adiantado da hora eu vou parar por essa diferença existe uma diferença entre a ação anulatória e a atividade própria do desembargador na apelação. Qual é essa diferença? O desembargador da apelação é juiz tanto do fato quanto do direito e ele pode decidir uma ele pode tomar uma deliberação porque ele entende que a lei não foi corretamente aplicada. Esse faz parte da atuação do julgador de segundo grau. Não é isso que nós vemos na arbitragem. Na arbitragem quando eu levo ao judiciário uma sentença sustentando que ela é inválida o que acontece é que o judiciário analisa sobre a validade ou não dessa sentença mas ele não analisa sobre a correção jurídica da deliberação. Então vamos supor que o judiciário ou o desembargador relator da ação anulatória entenda que o árbitro julgou mal esse seu entendimento é um entendimento privado não é isso que vai motivar a sua sentença o que ele vai a sua deliberação o que ele vai deliberar sobre aspectos relativos à invalidade e se for inválida nós vamos ter que voltar para a arbitragem para ter um novo julgamento então realmente nós não temos uma afastabilidade como a constituição determina do judiciário nesses casos Ricardo por favor eu acho que isto nos provoca exatamente comentar sobre como o judiciário brasileiro conseguiu ir dando decisões sobre o tema da arbitragem que foram dando uma moldura para que esse instituto se cristalizasse aqui da melhor forma possível primeiro então respondendo bem ao Leonardo o que o STF entendeu é que este livre acesso à justiça o que está na constituição é livre acesso ao poder judiciário até é mais este livre acesso é algo em favor é uma regra a favor das partes isto está para as partes então elas podem diante de situações por exemplo um contrato elas podem diante das lídias que podem surgir naquele contrato estabelecer que os conflitos e as decisões desses conflitos serão não pela via do poder judiciário mas pela via da arbitragem essa escolha das partes isto não era vedado pela constituição a constituição impedia que uma lei viesse impedir que as partes pudessem usar o judiciário mas não que as próprias partes escolhessem uma forma de solução justa como é o caso da arbitragem e que tem isto já consagrado esse instituto consagrado no mundo inteiro seria uma decisão teratológica do nosso STF se impedisse se entendesse que aqui no Brasil o princípio do livre acesso à justiça ele fosse para impedir que as partes pudessem as duas partes em conjunto escolher uma outra forma de solução do seu conflito então isso foi definido e também isso que o Jorge explicou bem para nós antes o desembarador Ney também de que a nulidade da sentença arbitral ela é analisada estrito senso então nós temos temos assim vários julgados consagrando que jamais o poder judiciário vai rever o mérito do que foi julgado ele não vai o exame da ação de nulidade ele não em nenhum momento trata como o Jorge disse da qualidade se foi boa a decisão se foi a melhor interpretação que tinha que dar aos fatos e até a lei naquele caso concreto mas é simplesmente se houve uma invalidade do procedimento por exemplo se o árbitro de alguma forma a imparcialidade do árbitro não estava clara se havia de repente se tiveram fatos novos onde o árbitro tinha uma vinculação com uma das partes isso anula um procedimento arbitral porque ele deixou de ser um procedimento com imparcialidade que é uma das regras pelo qual a arbitragem tem que validamente se estabelecer eu acho que com isso dá uma pelo menos aí depois no curso a gente vai aprofundar todas essas questões né mas eu acho que a gente pode dar um primeiro apanhado nesse webinar aqui até para as pessoas ficarem com apetite de poder conferir no curso acho que existe desculpa mas existe um campo enorme em primeiro lugar para advogados para trabalharem com esse caso para servidores entenderem como é que funciona a arbitragem e para juízes e desembargadores que terão que enfrentar isso quer queiram quer não quer dizer realmente para quem não conhece eu acho que é uma oportunidade de ouro esse curso que o desembargador Ney a Júris a ESA Ranzolim e eu tentamos colocar aqui à disposição de vocês eu só ia fazer um comentário complementar de novo que me ocorreu agora que quando a cláusula compromissória ela é cheia ela tem conteúdo definido de detalhes se pode estabelecer por exemplo qual será o direito aplicável para a solução do caso vocês imaginem um contrato internacional de uma empresa brasileira contratando com uma empresa inglesa eles podem colocar olha se houver um problema nesse contrato ele vai ser resolvido com as regras do direito inglês ou do direito brasileiro e podem definir qual será o idioma que será aplicado na arbitragem todos falarão português todos falarão e escreverão em inglês assim por diante então é é um espaço muito sofisticado de solução de conflitos então com com essas colocações nós esperamos ter cumprido a nossa missão de divulgar o curso e de fomentar a curiosidade e o interesse daqueles que nos acompanham tanto agora no modo presencial como também aqueles que posteriormente terão acesso a esse vídeo pelo youtube agradecemos a atenção de todos uma boa noite boa noite a todos boa noite a todos a todos a todos Obrigado.